Mais na rede estadual de ensino, gente, as aulas vão começar amanhã, tá? Amanhã, quarta-feira, cerca de 10.500 alunos matriculados nas escolas estaduais aqui em Três Lagoas voltam às aulas. O Albert Silva tem mais informações pra gente também a respeito das aulas na rede estadual de ensino. Na quarta-feira, cerca de 10.500 alunos voltam às aulas aqui em Três Lagoas na rede estadual de educação. Na escola Fernando Corrêa, são 1.600 alunos que voltam às aulas, não na quarta, mas na sexta. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a coordenadora da rede regional, da rede estadual aqui de educação, a professora Marisete Bazé. Ela vai passar detalhes aí da escola Fernando Corrêa, que não volta na quarta, mas volta na sexta-feira, né, professora? Sim, a gente quer até aproveitar esse momento, né, informar aos pais que a escola está retornando para o prédio da escola Fernando Corrêa. Para nós é uma glória muito grande, né, porque foi um tumulto, né, vários ônibus à disposição. E aproveitar o momento e agradecer à diretoria do transporte, né, de Três Lagoas, o nosso prefeito, que muito ajudou e colaborou para que a gente fizesse essa logística. E a gente tinha uma preocupação muito grande, porque eram vários alunos dentro do ônibus e graças a Deus a gente pediu para o Estado, né, para que fosse bastante rápido nessa reforma, para que a gente pudesse trazer de volta esses alunos. A escola está totalmente terminada? Não. Ainda tem a quadra para terminar, né, e a gente está gerenciando isso. E hoje eles estão lá organizando a sala de aula. Não terá tempo de iniciarmos juntos, mas sexta-feira esses alunos vão estar de volta, né, com toda a tranquilidade. A gente quer contar com a contribuição dos pais. Como é que ficou a escola, professora? Linda, 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 muito linda, os banheiros maravilhosos, né, então a gente quer pedir também a conservação, né, a conscientização desses alunos, que os professores nos ajudem a conservar essa beleza que ficou a escola Fernando Corrêa. Teve mudança também na diretoria e na coordenadoria também? A diretora Sônia aposentou, né, e a ela todo o nosso agradecimento desse trabalho realizado. E a professora Selminha, que era diretora de junta, né, passou a ser diretora. E a coordenadora Ana Paula é a diretora de junta hoje, já foi designada, está tudo legalizado. Certo, e os alunos agora voltam para a escola e voltam numa expectativa tremenda de ver a escola praticamente nova, né? É, todos nós, né, é muito bom isso, é uma autoestima para o aluno, para querer estudar, né, com mais vantagem, né, de uma escola toda maravilhosa. Professora, mais alguma outra escola daqui para o final do ano vai ter alguma reforma aqui em Transagôs? É, nós vamos ter apenas, é, nós temos outras escolas ainda em andamento, né, nós temos o Bom Jesus, a escola Afonso Pena, a própria coordenadoria, e também a escola Luiz Lopes, né, todas essas estão em reforma. E o que nós estamos solicitando para a Secretaria de Educação é uma pintura na escola Jomap, tá, que já foi autorizada. Apenas estão fazendo licitação para iniciar isso. Bom, então as aulas voltam agora na quarta-feira, especificamente na escola Fernando Correia, volta na sexta-feira, só para ajeitar as coisas lá, né? Isso, para dar uma organizada nas salas de aula, é por isso. Tá certo, a gente conversou aqui com a coordenadora regional da rede estadual, né, de educação aqui em Transagoas, a professora Marisete Bazé. Eu volto com vocês aí no estúdio.